Eu só me pergunto Eu só me pergunto Agora até dizem que eu to armado importante Se calhar não é mesmo Porque eu sou importante Antes não ligavam nenhuma Até mantinham distância Agora querem ligar Já querem dar importância Muito engraçados vocês Só ligam quando convém Não forcem muita barra Porque eu sei bem quem é quem Tu pausas comigo Quando te convém Não vem aqui cantar felicidade Não tenho cara desse bem Eu sei que o nigga fala muito Mas é tudo bla 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 Tu me bifas bife bem oculto Tipo as perguntas no SARA Eu to nesse mambo pra ficar Tu já não precisas que eu te prove Eu tenho as ideias no lugar Basta ouvires o 99 Nessa selva my brother Homo como eu vos como Aquela bitch que era armada Hoje manda mensagem Já nem respondo Antes ignorava Ou já diz que as saudades apertam Eu agora deixo em boa bem a toa Perguntem só no Hamilton Ei Eu só me pergunto Eu só me pergunto Eu só me pergunto Se queres o que? Ei Se queres o que? Ei Ei BUSHI